Tá, não vale puxar a coisa. Não vou puxar. Dessa vez eu não vou puxar. Vem também. Vai, vai, vai. Empurra, Lívia, empurra ela, Lívia. Esse é o meu papai. Esse é o meu mamãe. Esse é o minha maminha. Esse é o Isaac. Esse aqui sou eu. Olha lá, olha lá. Que cheguei só no pelo. Tem cinco. Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer a guerra do balão. Olha quantos balões. O da Lívia tá mais pequenininho. Porque a Lívia tá aqui em cima e a mãe não conta. Quem vai participar com vocês? A mãe! A mãe! A gente acabou de completar 600 mil inscritos aqui no canal. Estourou. Então já deixa aí o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Começou. Começou. Ele não começou não. A primeira prova é, tem que jogar pra cima e segurar. Vamos lá? Joga pra cima e segura. Não pode estourar. Eu e a Laura. Vai lá. Chega você cá pra eu te aparecer, olha lá. Vem cá, Lola. Agora... Tá furado! Tá furado? Tem que segurar. Joga pra mamãe. Eu jogo, hein, Chico. Joga, vai lá. Tá errado! Tá furado! Agora a gente vai sentar em cima do balão. Ai, ai, ai. Vamos lá. Na grana estoura, né? Vamos sentar em cima do balão. Um, dois, três e... Vai, Lica! Senta, filha! Senta! Vai, filha! Não dói nada, filha! Olha ali a Lara. A Larinha senta. Vai, Lala. Senta aqui, ó. Senta no balão. Vai, Lala. Vai! Vou filmar vocês. Vai lá! Vamos encher mais balão? Quando acabar, a gente enche mais. Então vamos lá. Ah, pessoal, a gente tirou a piscina, olha só. Ela furada. É, a piscina furou, né, Lili? Alguém que quer arrumar. Será que alguém sabe arrumar pra nós? Não sei amarrar. A mãe amarra pra ela. A Lara não sente frio, pessoal. Vamos lá. Pega, Lili. Pega, Lili. Olha, Lili. Vamos colocar aqui na bacia. No balde. Na bacia. Vamos lá. Acabou o verde Ah, Lili molhou o cabelo Quem já brincou de guerra de balão? Que cor é essa? Que cor é essa em inglês? Green Que cor é essa, Lili? Branco Como que é o branco em inglês? Branco É o white? White White Espera aí, Lili Que cor é essa, Lola? Blue, azul Isso Azul Blue 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 Azul Já deu, já deu Deu, a gente encheu bastante já, Lili Não A gente não encheu não bastante Quem acha que a gente encheu bastante? Outra cor azul E yellow Vem cá, mostra o yellow Amarelo Olha a mãe Desculpa, Lívia Tu não saiu da frente, né? Tu não saiu A gente só está enchendo o azul É Eu também Vamos lá, então Agora O desafio é Tem que abraçar a mamãe Lala e Lili Fica aqui na primeira Abraçar a mamãe até estourar o balão Então vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, Lili Olha lá, não é câmera Não, peraí, peraí Olha o balão ficou tudo torto Vem cá, vem cá Eu tô colocando muito pra minha água O desafio é agora Lara, agora tu vem Sim, tu pegou um muito vazio Vem cá Tem que ser esse daqui, ó Vem Tá Pensa essa Vem Foi eu Porque a gente não encheu bem nesse balão Eu vou encher um bem grandão agora Pra vocês abraçarem a mamãe Vai, vai jogando esses aí, vai Vai, mamãe Vem Não, 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 não Não, esse aí é bem pequenininho Olha aqui Quem vai abraçar agora? Ah, é a Lília A Lília Porque ela começou a fazer Pessoal, eu quero um abraço de uma das duas Vamos ver quem vai me dar um abraço Não quero, não quero Ah, Lili A Lili Vai, vai, vai Empurra, Lili Empurra, Lili Empurra, Lili Vai, Lola Vai, Lola Peraí, peraí De novo, de novo De novo, vem Vai, Lola Empurra, Lili Empurra Não dá De novo, de novo, de novo Vai, Lili O balão não entrola nada Vem, vamos ver se o balão entrola, vem Vamos ver se tem que deixar o balão na cabeça E tentar equilibrar Vem, Lola Então vem, as três aqui, ó Ó, agora a gente tem que equilibrar o balão na cabeça Vem, Lívia Peraí, peraí, Lívia, antes de soltar Vem, Lili Quando eu falar, deu, eu tenho que soltar Deu De novo, de novo Vem, de novo O beijinho é bem grandão, agora eu vou botar na cabeça da Lili Vem, ó O meu mal é, soltar Gostou Vem, só E soltar Gostou Gostei 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 Aqui, 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 usa esse Não, não, não Usa esse, tá, lá lá, usa esse Tá Deixa a Lara, deixa a Lara Um, dois, três Não, tu usa esse, tu usa esse Não, eu quero usar esse Tá, deixa a Lara Tem uma, senão eu solto Eu volto aqui, vai Um, dois, três e solta Solta Que divertido, né, pessoal, brincar com o balão Agora a gente vai continuar a brincadeira aqui Mas eu vou parar de gravar, então esperamos muito Que vocês tenham gostado Deixa joinha no vídeo e a gente se vê amanhã Um beijão e tchau, tchau Mãe, tá curando Deixa bem Ai, socorro Ai, socorro Mãe 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 Tu a Lara pra mim, eu vou jogar na sua cabeça Sem culpa Ó, esse aqui vai chorar, esse aqui vai chorar Esse aqui vai chorar Esse aqui vai chorar Ele vai chorar A hora de jogar na sua cabeça Pera 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 Peraí, peraí Peraí Que isso? Eu já estou na linha Peraí Ô, mãe, segura esse balão aqui Segura o balão Não, não me estra 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 Deixa, deixa Não me estra Bota a mão aí Amor Peraí Beata Peraí Tchau, tchau.